Fala pra gente, calma. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar pra vocês sobre esse rebuliço que tá acontecendo na internet, que o próximo comeback do TWICE seria uma parceria com ninguém mais, ninguém menos que Bruno Mars. What? Galera, deve tá todo mundo sabendo, né, que TWICE foi confirmado que elas vão fazer um comeback por agora, que tá deixando todo mundo que tem um pouco de senso na cabeça puto, todas as mãos, porque eu não tô feliz com isso. Eu não tô nem um pouco feliz com isso. A gente já explicou, a gente vai deixar linkado aqui um vídeo, a gente explicou que a Mina tá afastada do TWICE por motivos de saúde mental, de várias coisas que devem estar acontecendo com ela. Ela foi vista voltando pra Coreia não tem muito tempo, ela tava muito mal, estado assim, gente, realmente cadavélico, sabe, assim, que você viu que a pessoa... Não tá bem. Não tá bem. Não tá preparada pra voltar. E a DIYP não confirmou nada, tipo, confirmou o comeback, que a gente já falou, aparentemente elas até gravaram o MV, só que a gente não sabe se a Mina vai ser um OTH que vai voltar, se a Mina vai voltar também, se elas vão promover esse comeback, sabe? A DIYP é a melhor empresa, né, gente? Muito boa! Muito boa! Eu acho lindo quem vem aqui defender a empresa na nossa sessão de comentários seus lixos! Porque vocês tem que se empobrar direito, porque a DIYP é a melhor das empresas, claro. Aham! Nossa, uma coisa que eu não consegui entender, porque tipo, todo mundo sabe, é CMYD, a Q, tal, é um lixo, né? Aí vem sempre alguém... Mas a BigHit e a DIYP são boas também! Agora já tem 6 anos de BTS, é a primeira férias que eles têm. Em 6 anos? Primeiras férias que eles têm? A BigHit é bom? A BigHit é bom? E eu tenho certeza que a BigHit deles devem ter sentado e falado a gente não vai fazer mais nada se vocês não der férias pra gente. Sim! Tenho certeza que não deve ter sido tipo assim Toma, vocês mereceram, meninas! Então assim, quando vem a pessoa defender a empresa eu acho muito engraçado! Eu acho... Eu acho que... Eu acho assim, que você é um lixo! Eu também acho! Então vamos pro assunto do vídeo, que é que interessa Exatamente! Depois de desabafo! Então aquela coisa, aquele rebuliço, aquela coisa... E aí aconteceu que o Bruno Mars deu like num tweet muito legal! Falando sobre o comeback de Twice! Meu Deus! Meu Deus! E aí já foi o suficiente pra todo mundo começar a especular! Tipo, cara, será que o Bruno Mars vai fazer uma parceria com elas? Ou será que ele vai produzir alguma música do álbum? Alguma coisa ele será que vai ter? Exatamente! E todo mundo sabe que as meninas do Twice tem muito apreço pelas músicas do Bruno Mars elas já até fizeram em 2016 um cover deles no KCON LA e foi tipo, muito legal! Todos os fãs amaram porque né? Bruno Mars é maravilhoso! O Twice também! Juntam os dois, então fica um negócio maravilhoso! E a gente sabe que fã de K-Pop é um bicho iludido né? A gente é iludido, a gente cria teoria mesmo com várias coisas... E o furdunço começou a piorar ainda quando começaram a tocar músicas do Bruno Mars antes dos shows da turnê de Twice Lights! E aí vários outlets de notícia começaram a noticiar essa possível parceria... Será que vai acontecer isso? Porque eu acho que isso é a única notícia semi boa depois desse anúncio de comeback nesse tempo péssimo pros meninos! Exato né? Teve escândalos de namoro, tem o negócio da Mina... Então assim... Tomara que a única coisa boa que a gente tire disso é que tipo, o Bruno Mars ajude as meninas! Será que a gente vai ter finalmente esse featuring das rainhas do color pop com o rei da Bahia? Da música pop americana? Queremos inclusive... Queremos que isso acontecesse no melhor momento do Twice sim, porque esse não é o melhor momento... Mas... Se for pra acontecer que seja pra elevar mais as meninas porque elas merecem... Exato, pra enaltecer mais esses artistas sensacionais que são o Bruno Mars e o Twice... Exatamente, que a gente ama ambos! Amamos! Então é isso gente, começar um vídeo rapidinho pra gente falar, pra gente falar que esse rebuliça porque a gente viu que poucas pessoas estão comentando sobre isso, pelo menos no Youtube né? Pelo menos tipo, a gente precisa falar disso, bora o Twice e o Bruno Mars! Exatamente! Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver esse featuring acontecer, se você gostaria que o Bruno Mars produzisse alguma coisa pras meninas... Exato! O que que você acha desse comeback, se a mina vai tá ou não... Né? Ver se vai ser oito meninas só... É... Não vamos pensar nisso por agora, vamos focar só no Bruno Mars! Vamos focar no Bruno Mars! Vamos focar na coisa boa pelo menos! Exatamente! Então é isso gente, comenta aqui embaixo aquela coisa! Isso! Então tá! Um beijo! Anião!